Amém. 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 Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Mais um culto. Aleluia. Amém. Amém. Eu fico pedindo a Jesus mais crente por esse culto. Amém. Gostar dê um estresse. Dá para encher dez tempos de Deus. Mas, o nosso primeiro sábado, ele vem tendo, assim, alguns irmãos, talvez não compreenderam a grandiosidade da nossa AGE, ou da nossa AGE, ou da nossa AGE, ou da nossa AGE, mas, mas, creio que o primeiro dia vai estudar conosco no meio, nós temos aqui um público com a representação maior de todos nós, mas grandes coisas, filho do Senhor, por nós, e por isso nós estamos alegres. Amém? Eu quero agradecer, vejo, os irmãos curaram, ao meu favor, eu fui fazer uma intervenção turística para a estação de uma catarata dos dois homens, e fui assim, estava pensando que estava em uma coisa muito simples, a primeira realista que foi a lista de lei, que fizeram, estava mais séria, mas, como chegou lá, e voltou a parar com o corpo, o óbvio do Senhor, e tudo mais, porque Jesus fez a liberdade. E, quando voltei para o retorno da outra, na terça-feira, um método disse, 50 vezes é a próxima, porque já vai voltar de férias, eu preciso deixar isso pronto. Então, creio que Jesus fez a liberdade por duas semanas, ontem, voltei aos cultos, hoje estou com os irmãos, mas, eu quero agradecer, porque eu posso dizer que até aqui, Deus entrou o Senhor. Amém? É, graças a Deus, graças a Deus do dedução, do dedução, do dedicação, apenas do dedão pros olhos, mas, segundo o método, que para hoje é normal, e a gente já consegue fazer com mais facilidade a leitura da palavra do Senhor. Andem lá de perto Eu gostaria de pedir Assim, se fosse possível Se não considera nenhum Um convivente para os irmãos Que são mais atrás Eu gostaria que eles tomassem os bancos Assim, aqui nessa coluna central Mais para Mais para frente A nossa humanidade está ajudando Os irmãos E eu queria fazer esse motivo Para que Hoje nós temos Vai ter um setor de pauta Ela é pequena, nós temos um pregador Que foi convidado até para pregar Mas nós Combinamos, foi que apareceu Um trabalho Eu estou meio liberdade e pedido para trazer A mensagem de hoje à noite Que é o nosso diretor administrativo Que é o diretor inglês E por certo vai permitir Que os seus delegados Na secretaria façam a leitura da pauta E também E aí Depois de nós cantarmos mais de mim Trarmos o Senhor Ele vai trazer a mensagem da palavra E depois da mensagem O pastor José Dias Dior vai nos ajudar Servindo a ceia do Senhor Mas eu quero É que a igreja entenda Podemos ser poucos Mas o Senhor Jesus está conosco Que é o dono da vida e da morte O Deus que controla tudo E controla tudo na minha vida Tu és o meu Deus Aleluia! Como mais seja o nome do Senhor Ele coloca o relacionamento com Deus Na medida certa Olha, Deus não é algo que você se lembra Só quando você precisa Deus é Deus E Ele está presente em todos os lugares E Ele está presente com você Reconheça a presença deste Deus Junto de você Aleluia! Aleluia! Por parte seja o nome do Senhor Este é Deus Que nós servimos E por ser este Deus Nós precisamos buscar este relacionamento com Ele Isso não vai acontecer De uma forma automática Ainda que o Senhor tenha vindo ao nosso encontro E ainda que Ele tenha se tornado O que será que está fazendo Grilhar nos nossos olhos? O que será que tem ocupado A atenção e a motivação dos nossos corações? Porque muitos desejam dinheiro Muitos desejam felicidade, paz Muitos desejam alegria Desejam um relacionamento Muitos desejam fama, fortuna O que será que tem ocupado O desejo do seu coração? O que tem motivado você a viver? O que tem feito você levantar-se Todos os dias da sua cama E enfrentar a muda do dia? Porque o desejo que gosteava O coração de Davi Era o desejo pela presença de Deus Era isso que o motivava Era isso que o despertava E ele dizia A minha alma tem sede A minha carne deseja a presença de Deus Deseja a presença de Deus Porque de fato Quando os nossos desejos são ocupados Pelo nosso intervento e pelo nosso coração Nós não temos mais tempo e espaço Para os desejos de Deus Essas coisas se contrapõem Porque se nós desejamos E corremos atrás do que desejamos E aquilo não é a vontade de Deus Significa que nós passamos a ser Deus Nas nossas vidas Então não há mais um Deus Porque a nossa vontade É que é o Deus da nossa vida Mas se nós direcionarmos Direcionarmos os nossos desejos E as nossas vontades Sob o olhar do desejo e da vontade de Deus Aí então o Senhor vai fazer acontecer Nas nossas vidas Aquilo que está nos nossos corações A palavra de Deus A palavra de Deus diz Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Os serão acrescentadas Aleluia As nossas vontades Precisam estar Submetidas A vontade de Deus E o Senhor Tem um caráter puro Reto E não vai dar aos seus filhos O que Deus faz Aqui está o João Na casa do Senhor Amém meus irmãos Então a gentileza A comunidade do nosso pastor Vamos ficar de pé E vamos fazer um coração De agradecimento Ao Senhor Por essa vitória maravilhosa A igreja A Bíblia diz Que a oração de um justo Pode muito em seus efeitos Mas não foi só o justo não Vários lá Deus entrou no meio E aqui está essa criança Saudável Para a glória e o povo Novo em Deus Amém Amém Eu vou fazer suas mãos ao céu Assim vamos acabar com a senhora Pai que vive com todos Ó Altíssimo Deus Porque estás assentado no trono Ó bendita Meu maravilhoso nome Tu és o dono da vida A última palavra Ainda pertence ao Senhor O Senhor vai além da medicina Quando os médicos Quando os recursos Da terra se esgotam Aí é que o Senhor Foi ter missão Ó Deus do impossível Ó Deus de milagres A Ti prestamos a nossa adoração A Ti prestamos a nossa adoração Te agradecemos por essa vitória maravilhosa Bendito seja o Teu nome Para sempre O Senhor aí da cura O Senhor aí da honra O Senhor aí da honra Ó Deus de Deus Ó Deus de Elias Ó Deus de Paulo De Pedro De Tiago João Ó Deus dos nossos pais Bendito seja o Teu nome Para sempre A Ti que lutamos Toda glória A Ti que lutamos Todo o povo Te agradecemos Pela vida Do João Senhor Te agradecemos Pela vida Dos pais Do João Por essa vitória Maravilhosa Te agradecemos Ó Senhor Pelo ministério Desta igreja Pela união Desta igreja De oração Em tudo Nós te agradecemos Bendito seja O Teu nome Senhor Agora e sempre Abre A Ti Amém 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 Nós tivemos a oportunidade De estar Quando foram Em um hospital Que já estava Já tem Recuperado Mas parece que Ele passou Por um processo Até de ressuscitação Não é? Porque ele E ele próprio Puxou tudo Ficou sem respirar Por alguns minutos A mão de Deus Estão tudo Analisando A glória Amém Amém Eu queria convidar Os irmãos Para o primeiro Produto de manhã Nós tivemos uma Seria aqui Que já está Vá Feliz Vá Somos Vá Obrigado. Obrigado.